Desde outrora o Senhor, habitava o meu interior. E serenamente me sorria, aquele puro olhar, ainda hoje não o esqueci. O Senhor só via em mim, todas as minhas qualidades, e assim sempre estava a me elogiar. Por isso, alegre e feliz, eu vivi. Caminhando junto a mim, sempre esteve o meu Senhor. Me amparando de algum lugar, esteve sempre a me encorajar. Com profundo amor, esteve junto a mim. O Senhor, por toda a eternidade, veio mantendo minha vida com amor. E agora, em alto lugar, está a lenda imensidão do universo. E então, agora, aqui, dentro de mim, habita o meu Senhor. Que de tudo me provei, nada exigindo de mim. Se o chamo logo me responde, meu Deus, ó meu Senhor. Mesmo agora, o Senhor, permanece em meu interior. E serenamente, no silêncio, concede tudo a mim. Infinitamente, sempre tudo dá. Para todas as pessoas, é dado tudo o que é mais valioso. Sua presença nunca impõe, e nem espera elogio de alguém. Se o chamo logo me responde, sempre esteve o meu Senhor. Me amparando de algum lugar, esteve sempre a me encorajar. E a todos concedeu grande missão. Igualdade, personalidade, amor e ordem, liberdade e muito mais. Sem cessar, concede o Senhor, que está além da imensidão do universo. E então, agora, aqui, dentro de mim, habita o meu Senhor. Que de tudo me provei, nada exigindo de mim. Infinitamente grandioso, meu Deus, ó meu Senhor. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL